Fala galera do canal MS2, galera, já se inscreve, deixa o like, compartilha pra geral, pra tua mãe, pro teu vô, até pro cachorro se ele tiver um celular Porque nós tá quase pegando 3 milhões galera, e vamos forçar aí quase E hoje galera, eu vou vir com um vídeo aqui muito top galera, olha o que eu tirei lá do meu guarda-roupa, do meu estoque Olha o que eu tirei do meu estoque, Copa do Mundo Mas não, é Copa do MS2? O que quer dizer? Copa do MS2 aqui ó, Copa MS2 Mas eu ganhei, como vocês podem ver, vai no... Ah, faz um tempinho Faz um ano já Cris? É, acho que é uns meses, por aí Mas eu ganhei ela, lá na Copa do Mundo, eu tava de Brasil, Brasil representou, né, nossos estados, nosso estado Os caras muito fracos, e hoje eu vim aqui no campo aqui ó, quem ganhar de mim pode levar embora Você tem certeza que é muito importante, que é raro, quase ninguém tem Ninguém tem, só eu que tenho, a Copa do MS2, só eu que tenho Quem ganhar de mim pode levar embora, pode levar embora, sem choro e sem verra, pode levar embora Porque aqui nós não tem essa não, ganhou, pode levar E agora eu vou desafiar logo, eu quero desafiar logo o guerreiro Guerreiro? Guerreiro, ele já ganhou de mim, mas agora eu quero revanche E valendo a taça Você sabe que se ele ganhar de você, você vai perder a taça? Eu perco a taça, mas não dá nada não, a taça conquista ela de novo Não, ó, é de ouro eu acho galera, é de ouro, tá pesado, eu não tô aguentando, ó galera, ó Tem o que que eles dizem, é o Mundo? É o Mundo É o Mundo, vixi O Mundo, tem um homem aqui ó, de braço pra cima Tem outro homem de braço pra cima Aqui tá escrito FIFA, como é que é? O que que tá escrito aqui embaixo? Guard Club, cup né? É, guard aí mesmo, não sei galera Ó, então ó, só isso daqui cara, vale a, 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 a burgo né kissing a memória? Será? Só isso aqui vale a ser burgo, isso aqui é de ouro ó, de ouro ó Bate pra você ver ó, né, de plástico nem nada Tá pesado ó, ó, segura aí pra você ver, ó o peso U Loco, olha aqui galera Estou tentando segurar isso aqui ó, vou deixar aqui do lado ó Que, que, não ganha a vida, só você ganhar de mim Olha lá Cris, ele quer despegar aqui, sou só deixa eu dar uma olhada aí, é a taça que ele ganhou da copa, que ele ganhou, eu não joguei filho, jogou mesmo, não jogou mesmo, eu tava lá, eu tremei, eu ganhou galera, mas você trouxe e vai devolver para mim? só se você ganhar de mim, aí você pode pegar para você, o guerreiro também, não deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver essa taça aí, deixa eu ver, que louco, olha aqui querido, a minha taça, devora a minha taça, copo tem dois, que louca, tirar a mão fi, não é tua não, olha lá Cris, ele quer pegar a cristo, mas você vai dar para nós, se vocês ganharem de mim, agora, 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 vai ser a nossa, vai ser a nossa, só de quem vocês quiser, já viu, já viu, dá licença, se eu ganhar, vou fazer uma copa de novo fi, é mesmo em, dá para jantar a copa, outra copa tem dois, que eu sou de homenoma, se você ganhar, cê foi pôr a monela, então bora, 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 bora. Mano, então, já quem vai apostar, сейчас, é minha, bora, bora. Sem choro, sem vela, um contra um. É, um contra um. Um contra um, partida. Deixa que senão ela vá molhar, Ela vá molhar, Cri, já sei que ele ta descarto, pisou na bosta, posso الكeredo. Não, Cris. Já saiu, já, já saiu. aller com um cliche. Vou embora, Cris. Pega o guerreiro, guerreiro vai no gol? Vamo lá, até dó pro guerreiro. O guerreiro, ó, pegar bem no gol, em guerreiro. Você vai ser o goleiro desse desafio Você vai enfrentar ele também, não vai? Você quer a taça também, você não quer? Aquela é a Copa do Mundo, é de ouro Você não quer? Você tem que defender, não pode deixar Não pode deixar fazer gol Vamos lá então, galera E vai jogar a bola pra cima Vai começar o duelo já com um contra um Já dominou ali Olha ele, Crispa na velocidade, já ganhou dois Pra cima dele, olha o Crispa pedalou Fez tudo ali O look de letra, quase Que isso Crispa Ronaldo É o nome da fera Mandou pra cima dele, o goleirão já soltou ali Olha o Crispa na velocidade, já conseguiu pegar ela Epa, perdeu a bola ali, MS2 tá com ela Vamos lá Na agilidade, MS2 Será que vai dar um drible pra cima do Crispa Tentou bater o direto, não conseguiu Ainda tá com ele O Crispa só tá marcando Esperando, olho no olho É isso, o goleiro tá marcando, tá com medo também de tomar uma bolada Bateu direto, goleiro Que isso é ele, guerreiro Tentou fazer um drible ali, o Crispa não conseguiu Enganou o MS2, porque o MS2 pensou que ia fazer esse drible O louco, o direto bateu direto, bateu no colasso Ah, isso não Quem foi? Gol, bateu agora, é gol O goleiro morreu com a bolada ali, galera O goleiro morreu com a bolada Ficou sem ar na hora O goleiro, o que aconteceu, goleiro? Tá melhor? Pena que é bom que você já tem peito de aço, né Já ganhou a bolada do Crispa já, né, Cris? Foi sem querer Aí, Crispa, o cara tá doendo, você está muito forte, eu acho Peguei emoção, peguei emoção, foi sem querer Eu pensei que não ia ser um golaço de jeito nenhum E aí, guerreiro, tá melhor? Dá pra respirar, dá pra pegar ainda? Deu pra respirar? Dá pra respirar? Você tem que estar 100% pra você enfrentar ele, Crispa? Você viu que ele já tá perdendo, já é o MS2, né? Você viu, né, guerreiro? Vou ganhar de mim Não, vambora, então Vai ganhar de mim como? Nunca na sua vida que você vai ganhar de mim, guerreiro O que ele é, guerreiro, que você falou? Aquele dia no vídeo? Fraco, nois Fraco, que fraco O cara te chamou de ser de fraco O MS2 tá perdendo, o MS2 tá perdendo O MS2 tá perdendo, vamos lá, guerreiro O MS2, mas eu não me chamo, MS2 Ô, doco, você ouviu, hein Que como que você chama, então, um guerreiro fraco Nois Jogou a bola pra cima ali, vamos ver Agora, o MS2 foi pro gol É Crispa versus o Guerreiro agora Ô, louco, já tomou um rolinho Que isso, guerreiro Ajuda ele ali Ele ficou perdido depois de arrancar esse rolinho Ô, louco O Crispa tá apelando com ele Olha o Guerreiro também, na velocidade agora Opa, tentou fazer um chapéu ali Não conseguiu em cima do Crispa O Crispa aí, bateu direto ali Não conseguiu, guerreiro Que isso, guerreiro Já tomou um rolinho ali E já mandou pra cima do goleiro Tem muito jogo pra frente Olha ele Crispa, Ronaldo Opa, vai dar um chapéu ali Não completou Opa, olha o Guerreiro Tá vendedor Deu um chapéu Vai ser só desafio de chapéu hoje Ô, louco O Crispa já deu um chapéu De bike Ai, morreu Mas não conseguiu Tá com o Guerreiro ainda Bateu direto Bateu pra... Não conseguiu Defesa do goleiro Que isso, se o Crispa acerta aquela bike, galera Se ele acerta... Ô, louco Olha o Crispa Tá judiando do Guerreiro O Guerreiro tá segurando Tá valendo ainda MS2 no gol Bateu direto Não, olha o Crispa Fingiu que ia Tá brincando Ah, não O Crispa tá brincando, galera O Crispa tá brincando Olha o Guerreiro Não conseguiu Ô, louco Desafiou Fez tudo Olha o Crispa De letra Crispa Ontem ele não tinha sorte Pisou em duas bocas Mas hoje é gorro Vai lá, vai o seu goleiro Vai Não, eu? Mostra o que você é Flamengo Não, vamos lá Mostra o que você é Flamengo Pra você me ficar Foi, agora tem Flamengo Vai Flamengo Vai Flamengo Agora, vamos ver Agora, Flamengo Agora Opa Aí não, Crispa Nossa, passou Bonito Dois, três, quatro Nossa Que passada do Crispa, velho Vamos ver Agora Flamengo com a bola ali Vamos ver se vai ganhar do Crispa Perdeu Foi, Crispa Ô, louco Ô, louco Para, Crispa Vamos ver Crispa Passou bonito ali Olha o gol Olha o golaço Pra agora Que isso, hein? Flamengo e jogou pra cima ali Guerreiro Passou Crispa de calcanhar Vai bater pro gol Sozinho que o guerreiro Batiu Acaba Próximo Não tem ninguém Tem ninguém mais Próximo Não pode saber, galera Não ganhou, tá? O que ele tá com medo Tá me dando a bola Tá sem mim Continuando no meu No meu Ô, Crispim Não, você ficou catástrofe Olha que a tua Amassei Os caras tudo perdeu Lá Os caras Vai ficar no meu Ah, eu acho que Esse é desanimou Lá Os caras Desanimou Alguém 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 Vai, vai Correu Pega, Crispa Correu, Crispa Correu Nossa, mano Alguém 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 Alguém